Olá, todos e todas. Seguimos na nossa formação, tema de hoje, então, é educação do campo e permacultura. Eu sou a professora Thais Iguzatti, professora do Departamento de Educação do Campo da UFSC. Eu sou o professor Arthur Nani, também do Departamento de Educação do Campo da UFSC. E junto nós vamos tentar trazer para vocês um pouquinho mais de informações sobre a temática da educação do campo e como a permacultura pode interagir e fazer uma interface de comunicação com a educação do campo. Bom, começamos então com essa pergunta, né? Como que surge a educação do campo? Talvez para alguns seja uma novidade esse tema, a educação do campo. E é importantíssimo, claro, nós estamos no Departamento de Educação do Campo, mas para a permacultura, especialmente para a permacultura, para os permacultores que atuam no meio rural, é importantíssimo conhecer, compreender essa pauta da educação do campo e por isso, então, vamos trazendo esse debate. A educação do campo é um paradigma, um movimento que emerge, surge das lutas dos povos do campo. Como assim? Bom, principalmente o protagonismo muito forte do movimento dos trabalhadores sem terra, nas últimas décadas, tem aí mais de 20 anos, como a gente vai ver na aula de hoje, que, claro, a grande pauta sempre foi a questão da luta pela terra, que é um dos principais problemas sociais da sociedade brasileira e que ainda é muito, muitíssimo concentrada, um dos países do mundo com a maior concentração fundiária. Então, o movimento, ele luta pela distribuição de terras e quando se depara com a ausência da escola, ou mais além disso, quando ela está presente, a precariedade, nos últimos anos, fechamento em massa e outras, professores que não têm preparo, qualificação para atuar nas escolas do campo e outras tantas pautas que vão aparecendo. E aí, como lutar pela conquista e permanência na terra se os filhos não vão ter como estudar? E não é só a saída, né? Mesmo aqueles que conseguem estudar no campo, estudar em uma escola que não contribui de forma decisiva para o desenvolvimento daqueles sujeitos, então, lutar por escola, mas não por qualquer escola, uma escola que possa, de fato, ajudar esses sujeitos na sua emancipação, na sua qualidade de vida, na conquista dos seus direitos. Então, esse é o movimento que surge principalmente protagonizado pelo movimento dos trabalhadores sem terra e que vai se consolidando e conquistando políticas públicas muito importantes, inclusive os cursos de licenciatura em educação do campo em muitas universidades públicas país afora. Mas o que nós tínhamos, então, antes da educação do campo? O que havia antes? Se foi necessário essa reivindicação, essa luta, o que era ofertado aos sujeitos do campo? Então, antes, isso não, quando eu falo antes, não quer dizer que isso foi superado, tá? Em muitos marcos regulatórios antes dos marcos da educação do campo, em diferentes legislações no país, aparece a educação rural e essa lógica ainda da educação rural que eu vou comentar nesse slide, ela ainda é muito importante. Então, superá-la demanda a continuidade da mobilização dos diferentes sujeitos do campo para que isso possa ser superado, né? Mas ainda, quando eu... O que tinha antes não significa que foi superado. Então, essa concepção de educação rural, ela é uma concepção de educação que a gente fala com uma visão urbanocêntrica, ou seja, baseada no mundo urbano. Ué, mas se a gente escutar quem defende esse modelo, né? Olha, estamos oferecendo para o campo aquilo que tem melhor, o que as pessoas da cidade estão estudando, porque tem que ser igual para todo mundo, direitos iguais. Mas, bobagem, né? Isso significa um modelo de educação para pessoas que têm uma demanda. As pessoas do campo têm demandas específicas, têm contextos específicos que não podem, de forma alguma, ser menosprezados, ser deixados de lado. Então, isso... Essa visão urbanocêntrica, que quer pasteurizar a mesma solução para todo mundo, descontextualiza, desenraíza, né? E, em muitos casos, como a gente vê na educação do campo, faz com que o sujeito, inclusive, que a criança, o jovem, o adolescente, mesmo os adultos, percam o interesse pela educação. Essa educação urbana tem muito pouco a dizer para a população do campo. E, geralmente, ela nega ou diminui tudo que não vem da cidade, né? Como se a cidade fosse muito, muito, muito melhor. Enfim, a gente está cansado de ouvir as histórias, né? Se você não estudar, você não vai sair da escola, vai virar... Vai ficar na enxada, ou da... Enfim, né? Desse estereótipo do rural em relação ao urbano. E, de alguma forma, a educação com essa visão urbana, urbanocêntrica, ela vai ignorando que essa importância, né? Toda a produção de conhecimento que é produzida pelos diferentes sujeitos, diferentes povos, né? Do mar, das florestas, enfim, quilombolas indígenas, e toda essa diversidade que compõe, né? Esse campo que a gente generaliza quando fala campo aqui na educação do campo. Mais que isso, a escola, a educação rural, ela, então, adota um modelo didático, pedagógico, que é simplesmente transferido para as escolas que são localizadas, né? Em perímetros urbanos e, principalmente, em grandes cidades. Isso se reproduz nos livros, que trazem exemplos, contam histórias ali das cidades, enfim, né? Mas eu acho que o mais... O que está por trás, assim, que é mais relevante da gente pensar é que esse modelo de educação, ele está a serviço de um modelo de desenvolvimento também, que não é um modelo de desenvolvimento do campo com vida, do campo com preservação ambiental, com valorização da cultura, do saber fazer, é um modelo desenvolvimentista, urbano, industrial, até mesmo do agronegócio, então... Até mesmo, não, inclusive, do agronegócio. Então, como é importante, né? Que tenha surgido uma outra concepção e que tenha tido lutas que hoje nos permitam estar falando aqui nesse módulo, nessa aula, de uma outra concepção de educação. Queria fazer referência à imagem. Lá na educação do campo, nós organizamos, em 2018, o primeiro concurso de fotografias da educação do campo, e essa, então, é uma fotografia tirada pelo professor Wilson Schmidt, que é muito cheia de significados. É uma imagem linda, né? Mas que traz questões para a reflexão das lutas da educação do campo. Ali a gente está vendo o detalhe da imagem, os tênis, os sapatos que vêm cheios de barro e não podem entrar na sala. E a gente pode pensar antes disso, né? Muitas crianças que precisam pegar o transporte escolar, viajar por longas distâncias e nem mesmo conseguem chegar na escola e ficam longos períodos, né? Porque são submetidas a esse processo que a gente vai falar mais ao longo das aulas, e não conseguem nem chegar às escolas, né? Então, veja que se a gente tivesse a educação de fato como uma prioridade para todos, a gente não teria criança fora da escola, que não consegue chegar na escola, que precisa deixar os tênis na porta da escola, né? Ou que chegue na escola com fome, com frio, enfim, né? Então, para a gente ir pensando aí no que historicamente a gente foi vendo a educação rural, a precariedade que a educação rural foi deixando para o campo. Ô Thaís, e é importante frisar também na tua fala aí da criança, muitas vezes nem chegar na escola, né? Porque muitas vezes o gestor público municipal, ele acaba adotando uma linha de economia de dinheiro, vamos dizer assim, de custeio da educação, botando a criança dentro de um transporte e levando essa criança por longas distâncias por um longo tempo. Muitas vezes nem chega, né? Como você mencionou, na porta da escola. E muitas vezes essa escola está dentro do perímetro urbano dos municípios, então a criança é jogada em cima de uma realidade cultural completamente diferente da que ela é criada no cotidiano. Então, assim, esse viés de enxergar a educação como um custo, como um gasto, né? Por assim dizer, é um problema. A educação tem que ser pensada como um investimento, principalmente investimento nessas crianças que estão nesse âmbito, nesse contexto rural, né? Para fazer eles valorizarem também o local onde vivem. Com certeza. A gente vai falar disso mais para frente também, voltar a esse ponto, né? Arthur, mas é essencial, né? E, enfim, os dados são tristes, assim, do fechamento de escola e esse processo todo, mas se a gente pensar que em muitas comunidades rurais, a presença do Estado, né? O lugar de sociabilidade, de encontro, era a escola e a escola fecha. Então, além... O fechar, o fechamento de uma escola, que é crime, sem debate, sem qualquer, né? E é tão impactante, de tantas formas, principalmente para as perspectivas de futuro dessa criança, desse adolescente, desse jovem, mas é uma tragédia para toda a comunidade, né? Então, e assim, ouvindo, né? Eu já participei, tive a oportunidade de participar de muitas reuniões de discussão, de fechamento de escola, e os argumentos que são mobilizados pelos gestores públicos, claro, eles falam, né? Apresentam, ah, para justificar as planilhas de custo e tal, para manter a escola, mas vai-se muito pelo argumento de que, olha, o seu filho vai estudar na escola grande, lá tem professores, tem ginásio, tem aula de música, tem... Sabe, a criança, às vezes, jovem, adolescente, né? Dorme a aula toda, não tem vontade de fazer nada, cansado, né? Então, é isso, é o que que se valoriza e por que que essas condições tão boas, se for se visto como investimento, não são levadas ao campo? A solução parece muito simplista, né? Fecha, bota o ônibus e leva para o centro, mas usar a criatividade para criar outras dinâmicas, observando também a questão econômica, energética, né? Mais para a manutenção das escolas do campo. Enfim, é um bom debate, mas o fato é que a luta da educação do campo, uma das pautas, não é a única, mas uma das pautas muito importantes, superar essa questão de que o urbano, o que se faz na escola urbana é que é bom, e olha o inacreditável, né? Escolas que estão na sede de municípios rurais, como eu cito sempre o caso de Santa Rosa de Lima, mas o que você mora, né, Arthur? Que são municípios essencialmente rurais, são consideradas, e que atendem a população do campo, são consideradas urbanas. Inacreditável. Bom, seguindo, então, alguns autores dividem ou periodizam, né, essa trajetória de pouco mais de duas décadas, a luta é muito mais antiga, né, vem já lá da educação popular, dos anos 60 até antes, muito atrelada, da educação popular muito sempre, muito atrelada aos movimentos do campo, mas, assim, como a gente conhece, hoje, né, e que nos permite estar aqui nessa, nesse momento, alguns autores dividem, então, em três momentos, né, um primeiro momento, que seria, na história, né, da educação, da educação, um período de negação dos sujeitos do campo nas políticas públicas educacionais, que eram, que foram pautadas, né, propostas e realizadas pelo Estado, e aí, claro, a gente está falando principalmente da educação rural, a gente pode dizer que elas sempre negligenciaram, né, a organização de uma educação que atendesse realmente as necessidades da população do campo. Então, o direito, assim, à educação, de uma forma geral, não foi uma preocupação do Estado, a não ser se a gente for olhar a história, e aí a gente pode convidar o professor Bunarim, outras pessoas para vir aqui falar disso com muito mais propriedade que eu, mas é interessante, quando a gente olha, inclusive, os marcos legais e entende o período histórico, né, atrelado a eles, então, como contenção das tensões sociais no campo, aí a gente vai lembrar das ligas camponesas e de outros, ou, por exemplo, o controle do êxodo rural no período da industrialização para garantir, né, a produtividade do campo e aquela, a política de modernização da Revolução Verde, então, nos anos 30, por exemplo, a gente tinha, no marco legal, o ruralismo pedagógico e falava claramente, né, que tinha o objetivo de fixar o homem no campo, essa ideia, né, então, então, era, de uma forma geral, assim, a legislação, a educação era um, sempre foi, né, nesse período histórico para poucos e para os sujeitos do campo era uma negação mesmo. Depois a gente entra, então, como eu já citei anteriormente, né, nas iniciativas de educação popular e os embates, né, dos movimentos sociais camponeses com o Estado fazendo reivindicações. Aí, claro, né, a gente precisa lembrar do Paulo Freire nos anos 60, mas não só dele, outros, outros educadores, mas a pedagogia freiriana, ela influencia sobremaneira a educação do campo, porque tem toda essa pegada da valorização dos saberes prévios, das realidades culturais, né, na construção dos novos saberes, que, de não ser dirigida, né, aos sujeitos do campo, mas que ele se torne, então, o sujeito do processo de transformação da sua realidade, do mundo, da sua comunidade. Então, esse segundo momento, apesar da gente não ter ainda um avanço nos marcos legais, mas a movimentação, digamos assim, do social vai pautando, vai semeando a necessidade de uma outra concepção de educação para atender esses sujeitos. E aí, o terceiro momento seria um momento, então, de rompimento com a educação rural. Veja, lembrem do que eu falei anteriormente, não quer dizer que ela foi superada e que agora, por exemplo, a gente vive um momento de mercantilização da educação, de fato, assim, né, da educação como um negócio e a gente precisa, né, ter atenção a isso para não perder as conquistas que a gente vai falar daqui para frente, mas seria um rompimento com a educação rural e o surgimento desse novo paradigma, do movimento, dessa nova concepção, então, que é a educação do campo, que é uma educação que, então, justamente reconhece, traz, né, essa contribuição fundamental da educação popular que reconhece a identidade e a cultura dos povos do campo. Seguindo aí para essa nova concepção, a gente fala, os educadores, os agentes, os educadores, os sujeitos do campo bastante implicados nisso, nessa nova concepção, falam, educação, sempre usam, sempre fazem essa referência, né, educação do e no campo. e o uso, né, dessa preposição do e no é muito, muito cheio de sentidos, de significados, e entender o uso dessas preposições nos ajuda a entender muito dos valores, dos princípios da educação do campo. A gente, antes de mudar o slide, queria falar que essa, então, é a escola de educação básica, 25 de maio, lá em Fraiburgo, né, dentro de dois assentamentos, é bem no meio de dois assentamentos da reforma agrária, então, uma escola em área de assentamento, é uma escola que tem um curso técnico de agroecologia, uma escola de educação básica que também forma os adolescentes em técnicos em agroecologia, e é muito bacana, mais pra frente a gente vai falar dos princípios da educação do campo, da autonomia, e eu adoro essa escola, uma das coisas que é muito bacana, se vocês olharem, perceberem, ali no centro da imagem, tem um círculo branco, então, todo dia de manhã, alunos e professores vão, começam o período do dia de aulas, e o período da tarde isso se repete, todos reunidos nesse centro, discutindo tudo o que aconteceu no dia anterior, problemas, coisas legais, compartilhando preocupações, então, uma auto-organização e uma gestão bastante democrática, uma condição bastante democrática, uma construção muito bacana na escola. Voltando, então, para o uso das preposições, quando a gente fala no campo, tem bastante relação, e tem relação direta, então, na verdade, do direito, do direito dos povos do campo de ter escola onde eles vivem, da escola estar no campo, e, por exemplo, não serem submetidos, aí, uma foto também maravilhosa, foi uma das três vencedoras, do Antony, que é a Igreja da Educação do Campo, no concurso que eu mencionei anteriormente, ao transporte escolar, em ônibus, muitas vezes, precários, apesar da foto ser bonita, o ônibus, nem tanto, então, dos adolescentes, crianças, muitas vezes, crianças, mesmo a legislação dizendo que as crianças não podem sair da comunidade, tem toda uma regra de serem submetidas ao transporte escolar. Mas, uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, para a gente entender, é o do, então, no campo, é ali, no campo, mas do campo, fala de uma perspectiva que confronta essa perspectiva colonizadora, extensionista, e mesmo localista, o processo de luta por uma educação que realmente faça sentido para as pessoas do campo, que valorize exatamente aquilo que a gente criticou na educação rural, que valorize os saberes, tem uma centralidade ali nas pessoas, no lugar, nas práticas. Isso não significa, e é bem importante falar disso, que o que a gente não quer trazer para a escola do campo é o conhecimento historicamente construído. claro, a gente precisa que os adolescentes, crianças, jovens, tenham a melhor educação, mas ela precisa estar ali contextualizada, com base na vida e no cotidiano e na rotina daquelas pessoas. E aí, ela passa a ser do, e não imposta ao campo, né? Então, acho que a preposição do, ela é muito, muito cheia de significados e nos ajuda a compreender bastante a educação do campo. E, então, a gente fala, juntando o noio e o do, de uma perspectiva de educação emancipatória. Então, acho que essa é uma questão bem importante. E nisso entra o princípio de planejamento da permacultura, que é o princípio 7, que leva em consideração, então, a contextualização que eu devo considerar quando eu faço o planejamento. Então, nesse caso, eu tenho que levar em consideração o contexto rural, que é da localidade, as questões de vida da população que vai ser atendida, para pensar uma educação mais aplicada e mais contextualizada que a Thais traz para nós. E, por isso, o princípio 7, que nos traz a ideia de planejar, partindo dos padrões para os detalhes, nos consegue colocar, então, uma educação que seja adequada a esse contexto. E, Artur, bem bacana, é isso, acho que a importância da compreensão dessas pautas, dessas lutas, porque a gente vê, por exemplo, a permacultura ainda, em alguns casos, com essa visão de ferramenta, mas se a gente olhar os princípios da permacultura, então, pensando, a permacultura que é o tema aqui, a permacultura na escola, só planejar a horta usando os princípios da permacultura na escola já é muito bacana, mas se a gente realmente olha todo esse contexto da comunidade, da história das pessoas, das necessidades, desde o planejamento, como isso vai fazendo muito mais sentido, então, está ali presente já nos princípios, tudo isso que se defende dentro do movimento. Isso, e aí, nisso que tu falasse é muito interessante também, Taís, porque a gente, dentro da permacultura, trabalha muito a questão da leitura da paisagem, e nesse caso, a gente está falando de uma paisagem transformada que embute uma cultura também dentro, então, é importante levar em consideração e fazer muito bem essa leitura, porque cada escola do campo também vai ser uma escola do campo diferente, então, a gente precisa também levar em consideração isso, não dá para ser um ensino de formatação, por assim dizer, ele perde muito se ficar só nisso. Justamente, ao contrário disso, é tudo que a gente acha que não deve acontecer é a replicação de modelos, os modelos, a gente precisa ter referências, referências, ideias, mas, a partir do contexto local, com as pessoas do local, construído com, bem importante isso. para, 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 eu acho que a missão mais importante aqui, o meu objetivo maior ao trazer alguns momentos importantes desta luta pela educação do campo é mostrar o tanto de conquistas, o tanto de trabalho que deu, o tanto de conquistas e que o que se pede, o que, o que a gente sonha aí, para uma educação do campo que faça sentido, está previsto em lei hoje, né, então, como a gente precisa também se apropriar dessas informações para poder, para poder, na nossa comunidade, no nosso município, não deixar perder, né, não deixar regredir, ao contrário, fazer avançar e quem sabe avançar mais para além do que já foi feito pelos, pelos diferentes sujeitos e movimentos que batalharam até agora para a gente chegar onde chegamos, para conseguirmos chegar onde chegamos na educação do campo. Então, bom, passando rapidamente, né, em 88, a gente tem a Constituição Cidadã, e aí é bem bacana porque a educação, ela passa lá a constar, né, como um direito de todos e um dever do Estado, se é de todos, é também do rural, né, e aí a Constituição já traz algumas, algumas coisas bem interessantes do ponto de vista da educação, né, de que educação, a gente avança com a LDB de 96, que fala de, ainda em educação rural, mas já traz um aspecto, né, de uma necessidade de adequação ao contexto rural, enfim, já, 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 já traz uma, já traz alguma coisa diferente, e aí eu acho que o Marco, acho, não, não sou eu que digo isso, são os diferentes, os diferentes autores, pesquisadores, aí, referências, né, que são referências na educação do campo, em 97, o primeiro encontro nacional de educação na reforma agrária, onde aparece, de fato, ali nas produções, nos debates que foi realizado em Brasília, é feito toda uma análise de contexto, de conjuntura, e, de alguma forma, esse encontro, ele faz uma denúncia da situação da educação no país e principalmente, né, no campo, ligada à reforma agrária, mas, no campo, e o avanço das corporações, do agronegócio, da indústria, da comunicação, inclusive, no sistema educacional, e, e começa, então, a pautar demandas, né, o que que a gente quer, então, se tem esse contexto, se isso está acontecendo, o que que a gente quer para, para, para ser diferente, e aí, como, geralmente, os eventos têm, né, uma carta, tal, o Enera teve um manifesto e ali sai, então, primeiro, uma primeira proposta, vamos assim dizer, objetiva de política educacional no campo, claro que, principalmente, focado na, nas questões, né, ligadas à reforma agrária, mas vai, vai além. Então, em 1998, acontece a primeira conferência, como encaminhamento do Enera, né, primeira conferência nacional por uma educação do campo, e, depois, 2004, acontece uma segunda, e, então, são, são nesses eventos, nesses encontros, que vão sendo produzidos, como eu mencionei no Enera, manifestos, diagnósticos, e se pautando, o que seriam, o sonho, digamos assim, né, as demandas, realmente, trazidas por sujeitos do campo, com apoio de pesquisadores, educadores, enfim, muitas, muitas pessoas, né, para a construção da, do que, em 2002, se consolida, o primeiro, digamos assim, um marco, né, do ponto de vista dos documentos, que são as diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo. As diretrizes, então, são, são muito interessantes, se o marco da, da promulgação das diretrizes, é o parecer, no Conselho de, Nacional de Educação, da, da relatora, professora Edila, que faz toda uma análise, né, traz dados, faz uma análise, é, bem, bem importante, ali, da, da questão dos adolescentes, de crianças, adolescentes fora da escola, de infraestrutura inadequada, da formação de professores, então, ali vai se, vai se criando, de fato, se consolidando em documentos, também, uma denúncia, a gente avança nas proposições, mas também vão se consolidando em documentos, denúncias sobre a situação das escolas, da educação ofertada para os povos do campo. 2003, olha onde, como, como conseguimos, né, avançar, 2003, no MEC, é criada uma coordenação de educação do campo, 2006, um avanço, também, uma resolução do Conselho Nacional de Educação que recomenda a adoção da pedagogia, da alternância para as escolas do campo, então, havia antes, havia muito, muito, de forma muito importante, a, digamos assim, a reivindicação de movimentos sociais para a possibilidade das escolas de educação básica usarem, adotarem, empregarem a alternância para a viabilização, melhoria dos processos pedagógicos, e essa resolução, então, passa a recomendar, que é bastante interessante. Em 2008, a gente tem a aprovação de diretrizes complementares, 2009, o PROCAMPO, que é o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciaturas em Educação do Campo, então, uma das pautas, né, lá, dos eventos que eu falei anteriormente, mas uma pauta antiga, uma reivindicação era a formação de professores preparados para atuar nesta nova, digamos assim, educação do campo, e, então, a formação inicial de professores nas licenciaturas passa a ser uma grande demanda, e o PROCAMPO, então, fazendo um resumo, né, a gente não vai detalhar, ter tempo de detalhar isso, mas vejam só que 42 instituições públicas conseguiram, né, através de projetos especiais ou com editais, o MEC concedendo vagas para a contratação de professores e servidores, 42 instituições criaram cursos de formação de licenciatura, a exemplo, a UFSC, né, com curso de licenciatura em Educação do Campo, a UFSC, desde o início, 2009, um curso permanente, ou seja, a cada ano a gente lança uma nova turma, algumas universidades com projetos, ou seja, um curso para formar uma, duas, três turmas, mas trouxe um impacto muito grande no sentido da formação inicial, né, formação de educadores do campo, no caso da UFSC, na área de ciências da natureza e matemática, então, mais uma, além de todas, como é revolucionária, além de todas as inovações de todas as pautas que a educação do campo já traz e já defende, tem essa discussão também, as licenciaturas também trouxeram isso de dar formação pela área de conhecimento, ou seja, sair das caixinhas da disciplinaridade e trabalhar pelo campo, né, no caso da UFSC, por exemplo, ciências da natureza e matemática, os nossos regressos, eles saem habilitados para dar aula nas escolas do campo para os anos finais do ensino fundamental ou para o ensino médio na área de física, química, biologia ou matemática. Em 2010, então, esse todos precisam ler e conhecer, a gente tem, então, o decreto 7.352, que estabelece a política nacional de educação do campo e para o Pronera. Um grande avanço, né, porque define lá claramente, a nossa lei, define quem são os sujeitos do campo, que a escola deve atender esses sujeitos respeitando seus princípios e a lei cita, né, que deve observar, então, a diversidade no que tange os aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, de raça, de etnia, ou seja, está lá escrito, previsto em lei, regulamento Pronera, ela pauta, né, que a educação do campo, então, destina-se à ampliação e à qualificação da oferta da educação básica, inclusive, a superior para as populações do campo, e ela diz que a União, em colaboração com estados e municípios, precisam fazer, estabelecer metas, diretrizes, né, para que isso seja alcançado. E outra coisa que é bem importante é a previsão ali na legislação de recursos específicos carimbados para que isso aconteça. Outro marco importante é o Prona Campo, que é o Programa Nacional de Educação do Campo, que aí vai se pautar um pouco pela questão da infraestrutura, né, da infraestrutura, do livro didático adequado para, né, para essa concepção, para esse novo paradigma, digamos assim. Então, a ideia ali é viabilizar os recursos, né, de conectividade, enfim, outras questões que são bem importantes. Uma questão importante nessa passagem toda, né, Thais, e lá desde a década de 90 até 2011, que é o que está trazendo para nós aí de histórico, é a questão de tudo ser lei, tudo ter sido discutido, argumentado durante um longo tempo, né, não foi do dia para a noite que a educação do campo surgiu e tomou a envergadura que tem nos dias de hoje aí em 42 instituições federais de ensino, como tu falasse para nós. Então, isso traz muito a questão da efetividade do processo, né, e para isso o princípio de permacultura use soluções pequenas e lentas é muito claro, né, a gente precisa pensar em uma estrutura que seja robusta, tal como uma floresta é na natureza, né, ela demora para se reestabelecer, mas depois de se reestabelecer ela tem um equilíbrio. E esse equilíbrio a gente consegue ver na evolução da educação do campo justamente na colocação desses dispositivos que são leis de Estado, né, e que estão aí justamente para mudar essa realidade do campo que por um longo tempo precisou ser discutida e ser transformada de novo em algo que seja realmente interessante para aquela, para os povos do campo, da floresta e dos rios, né. É, daí, vocês poderiam me perguntar, né, mas e daí, depois de 2011 não aconteceu mais nada, né, não, a gente tem mais algumas conquistas, mas enfim, eu quis trazer, eu acho que eu poderia ter parado no 2010, porque a política nacional de educação do campo de fato é um marco, assim, é claro que estar na lei é a primeira grande conquista, como tu dissestes, né, e fruto dessa mobilização, mas por si só não resolve se a gente perde o espírito de mobilização, se a gente não compartilha os resultados desta nova perspectiva, né, ou seja, como é que a gente consegue avançar, né, como é, como que isso está trazendo resultados, eu adoro falar, né, a gente, a minha formação da agronomia, então, quando eu entrei na educação do campo, eu ouvia muitas críticas sobre, de outras pessoas, assim, claro, o nome do nosso pessoal, mas, ah, esse negócio de área e conhecimento, é um quatro em um, é uma formação superficial, e aí a gente vê os nossos estudantes, né, saindo com repertório, arrasando nos concursos, mestrado, passando nas primeiras colocações, mas mais importante, fazendo a diferença nas suas comunidades e muitas, e tem muitos estudantes nossos da licenciatura que escolheram seguir na, na propriedade, que, que estão lá, agricultores e agricultoras, e a gente vê a diferença que faz uma, uma formação assim, articulada, e também com a causa, porque na educação do campo a gente está ali nas disciplinas, né, de Estado e política e todas as outras, resgatando esse processo, então, para mostrar que é possível, mas que não dá para baixar a guarda, mas vocês poderiam me perguntar, e daí, né, como é que está hoje a situação? Desde, na verdade, né, da gestão anterior, de meados, a gente vem tendo ameaças, assim, né, proposições que, que são, que colocam essa, toda essa perspectiva de educação do campo, que são contraditórias, digamos assim, né, aí a gente pode, poderia discutir, fazer um debate, talvez, num outro momento, né, a BNCC, que são as novas orientações para o currículo escolar, que impacta, né, a formação dos professores, essa formação que eu acabei de citar de professores, o futuro, se tem a tentativa, né, de asfixia do Pronera, levar para, com a extinção, tirando do INCRA, depois volta, mas, enfim, tem, tem várias, várias, vários riscos, né, de, de não efetivação, né, dessas, dessas, dessas políticas aqui, que, que carecem, é, estado de mobilização e atenção. Legal, Thais, e aí a gente consegue ver também que a educação superior que está chegando nessas comunidades é uma educação contextualizada também, seguindo exatamente aquilo que, que a gente quer ver de uma educação do campo realmente efetiva, né. Isso. Bom, então, o que que é, o que que entende-se, né, se a gente fosse explicar, assim, escola, a escola do campo, primeiro que, que pra quem não é dessa, dessa, dessa área, digamos assim, né, e muitos da permacultura nem, nem são do meio rural, é, tem uma, uma visão muitas vezes que, que, que acaba equivocada, que acaba, enfim, né, tu repete uma mentira, muitas vezes ela acaba virando verdade, na escola do campo a gente imagina aquela escolinha pequenininha do interior ou só escolas que estão em áreas rurais, né, primeiro que a discussão de rural e urbano no Brasil é uma piada, né, tudo que não está na sede do município, é, é, é considerado, a sede do município, não importa onde, que município é esse, é considerado urbano, mesmo que seja um município essencialmente rural, mas não entrando nessa, nessa discussão, em termos de legislação, a escola de visão, né, a escola do núcleo urbano, muitas vezes é considerada urbana e as escolas que estão na área rural são as escolas rurais, mas, na verdade, a legislação mesmo, ela já diz, né, que a escola, mesmo a escola que está no núcleo urbano e que atenda a população do campo, pode e deve ser considerada na escola rural, né, então, a escola, voltando ao exemplo, peguei Santa Rosa de Lima para, para Cristo, aí, vamos, vamos, voltando ao exemplo de Santa Rosa de Lima, a escola dos anos finais do ensino médio está no centro, na sede do município, essa escola, ela pode ser considerada do campo, porque, sei lá, estou chutando, mas imagino que 80% da população, 70, vai, venha da área rural, então, é uma escola, essencialmente, do campo, não no campo, porque a nossa, a nossa classificação de rural e urbana é sinistra, mas, com certeza, do campo, para mim, ela é no, porque Santa Rosa de Lima é campo, e do campo também, lá, especialmente, porque nós temos um bom número de educadores e educadoras do campo, mas, voltando, então, o que nós entendemos por uma escola do campo é aquela que trabalha desde os interesses, a política, a cultura e a economia dos diferentes grupos de trabalhadores do campo, nas suas diversas formas de trabalho e organização, na dimensão permanente de processo, produzindo valores, conhecimentos, tecnologia, na perspectiva do desenvolvimento social, econômico, igualitário, dessa população. Então, na verdade, a escola, a gente já comentou, né, uma educação mais humanizada e que, e que leve em consideração o, aqueles sujeitos, aquela realidade, o desenvolvimento deles em todas as dimensões econômicas, sim, também, inclusive, mais sociais, social e ambiental. Eu queria, então, também fazer referência a essa imagem linda, também de uma igreja, também participante do concurso de fotografias, a Fabiana Souza, lá da turma de Mafra, foi igreja, estudou na turma de Mafra, e é uma, uma foto do EJA, né, do EJA rural, e que também é cheia de significados, aí, né, como atividade, o girassol, a luta, a caneta, então, enfim, uma imagem bem bonita que é, que vem desse, desse concurso. Eu, como eu falei, né, eu, eu, eu acredito que o decreto, já falei sobre ele, mas que o decreto é um grande marco da educação do campo, a nossa legislação, e que, e que é esse instrumento, né, se constitui como esse instrumento político para reforçar essa construção social de um novo conceito e de uma nova prática que é a educação do campo. Então, digamos assim, é o, para coroar, de chave de ouro, ali, uma grande conquista de toda essa, essa batalha de duas, de duas décadas, mais de duas décadas, e que fica, né, a recomendação para que todos e todas leiam, conheçam esse, esse decreto. E um dos princípios da permacultura que está bem vinculado com isso é o princípio 12, né, que é usar a criatividade e reagir e responder as mudanças, né, a partir do decreto, então, coloca uma nova realidade para ser executada nas escolas do campo. Então, a gente precisa também aí ter força para manter, né, o movimento, né, Thais, como tu versasse anteriormente. Queria passar rapidamente também pelos princípios da educação do campo, estão lá expressos no, alguns, né, estão lá expressos no, no decreto que a gente comentou, no decreto de 2010, que trazem essa essência, né, de pautas importantes da educação do campo, lembrando que a política nacional gera programas, gera, gera, lá, lembra, né, das, das responsabilidades de estados, do governo federal, de estados e municípios vão se, deveriam, devem se refletir em, em ações. Antes de falar desses princípios aí, né, a gente poderia falar do princípio filosófico, que basicamente a gente já comentou também, da educação do campo, que é a educação para a transformação social, para o trabalho, para a cooperação e para um processo, sei lá, digamos assim, permanente de formação e transformação humana. Esses, esses princípios que estão aqui expressos, o primeiro deles, então, nos lembra, né, da necessidade de respeito à diversidade, como eu, como eu já falei, no que seria a escola do campo, é a escola que respeita, toda essa diversidade aí. E como que, na escola, o educador, né, então, dá conta de seguir, a gente, de seguir essa diversidade, né, então, de discutir, por exemplo, no meio rural, a questão de gênero, de dar voz, de discutir os diferentes modelos econômicos, de pautar o avanço, né, do agronegócio no campo versus o que é, por exemplo, a agroecologia, o que traz, o que significa um modelo e outro, ou seja, respeitando o que está lá presente, a diversidade, mas pautando essas diferentes questões, sempre, né, com metodologias propícias e adequadas àquele contexto educacional, àqueles sujeitos. Um segundo princípio, o incentivo à formulação de projetos, projeto ali, a base, né, a lei, a vida da escola, de projetos políticos pedagógicos que sejam específicos para as escolas do campo, e aí, lembrando daquilo que o Arthur trouxe, né, de que cada cada escola é única, é única porque está situada numa comunidade que tem uma história, que tem um contexto ambiental, social, então, os projetos também precisam ser únicos, ser construídos, né, para aquelas, com aquelas pessoas e de forma democrática, e deve, então, estimular, né, o estudo direcionado para o desenvolvimento social, olhando a justiça econômica, ambiental, desenvolvimento sustentável, articulação com o mundo do trabalho, ou seja, não reprodução da educação urbana, do livro didático, da repetição, né, de fato, um projeto político-pedagógico que fale da vida, da vida daquelas pessoas. Essa imagem também é uma imagem muito bacana da Leila, acho que no final a gente vai recomendar a leitura de um texto dela, que foi também a egressa da educação do campo, uma escola em Alfredo Wagner, o trabalho lá de construção da horta, e que também nos diz bastante, né. E quando a gente olha o princípio da educação do campo pautando pela sustentabilidade, não tem como a gente não olhar para as três éticas da permacultura, né, o cuidar da terra, o cuidar das pessoas e o cuidar do futuro. E o cuidar do futuro fica muito latente quando a gente está falando, então, da educação de crianças e jovens, né, porque é justamente nesse momento que a gente está depositando toda a nossa ficha da terceira ética da permacultura num momento futuro. Então, não seria só uma partilha justa de conhecimento, mas uma partilha justa de conhecimento pensando no amanhã. Acho que importante aqui, né, que quando a gente vai olhar as práticas das escolas, que tem projetos, quando eu falo de compartilhar os resultados, fico lembrando, a Leila tem esse trabalho bem bacana aí na escola da Limeira, lá em Alfredo Wagner, quando a gente fala de escolas do campo que tem projetos político-pedagógicos que levam tudo isso em pauta, a comunidade participa e essa questão do desenvolvimento sustentável e articulação com o trabalho. Então, a importância de a gente conhecer exemplos, né, de, eu falei da foto, mas a foto talvez não expresse, não expressa certamente o trabalho, o belo trabalho que é feito lá na escola da Limeira com essa concepção, digamos assim, diferenciada e olhando esses princípios. Fica a dica, né, para conhecerem, pesquisarem sobre essas e outras experiências. Um outro princípio, uma outra pauta, reivindicação, é o desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação do campo para atendimento das especificidades da escola do campo. Veja, a gente está falando de um outro tipo de escola e a gente precisa de uma outra formação de professores, né, e aí as licenciaturas estão aí para falar disso, como eu mencionei, que busque um professor, uma professora, que busque fazer a relação da escola com a vida, e aí a gente pode se perguntar, né, quais são as habilidades, quais são as condições necessárias para não só, né, nas práticas educativas, socializar o conhecimento científico, como eu mencionei anteriormente, que é essencial a gente oferecer, compartilhar com todos os educandos esse conhecimento, mas também colocar esse conhecimento a serviço das comunidades, né, então, que esses, para além de ser um bom professor da escola, da sala de aula, mas como que esses profissionais da educação do campo conseguem olhar para a comunidade, para o que está acontecendo, como que eles podem também, de alguma forma, se articular, né, a serviço dessas comunidades, a gente está aqui falando o tempo inteiro do abandono e da ausência, né, então, a gente ter um profissional altamente, né, qualificado no campo e preocupado com ele, com essa perspectiva humanista, com essa perspectiva emancipadora, poxa, né, importantíssimo, e como que isso pode ser, aí a gente tem uma tendência, né, de ouvir, mas eu não tenho horas, e, mas, enfim, como que, a partir da escola, isso pode acontecer, a partir das práticas educativas, né, então, é bem importante, e eu queria fazer um parênteses aqui, da, eu li um texto, o outro dia, né, da, ou assisti uma live, não lembro, da Mônica Molina, que é, enfim, né, uma das grandes aí, referências, e, e, e ela chamava atenção, né, do ponto, de que essa pauta da formação de professores, da educação do campo, e tudo isso que vem se construindo com as licenciaturas, a, quando a gente vai medir impacto, né, o que que isso, é, eu citei o exemplo da escola da Leila, dos impactos legais, de tantas outras, que a Leila atua, mas, ela, ela traz um aspecto muito bacana, assim, do, do próprio impacto que isso tem no ensino, no ensino superior, e na produção, de conhecimento nas próprias universidades, né, a educação do, a educação do campo vem produzindo conhecimento, de outra forma, ouvindo, vendo a realidade, a parte, né, tendo essa centralidade nas condições, de vida, ali, dos sujeitos do campo, então, e isso vem para a universidade, isso está sendo, é, sistematizado em artigos, em livros, essas experiências, esses resultados, então, veja o impacto potente, né, no campo, mas também na universidade, então, acho muito, muito bacana essa luta, né, que ela, que ela, essa perspectiva que ela traz, e o que é importante também, que durante muito tempo, me ocorre agora, né, durante muito tempo, argumentos, inclusive, aí a gente, o Miguel Arroio, que também é uma grande referência para a gente na educação do campo, ele fala de vítimas que fazem novas vítimas, né, quando ele se refere a pais, por exemplo, que não tiveram acesso à educação, são analfabetos, ou analfabetos funcionais, ou mesmo educadores, né, professores de escolas do campo, que tiveram pouquíssima formação, no final, são vítimas de todo um modelo, um sistema, uma concepção, e que acabam fazendo outras vítimas, por não incentivar o estudo, não apoiar, não lutar, enfim, pela, e, e, e acho que uma, uma, um reconhecimento, assim, a todo esse processo de construção, da educação do campo, de que esses sujeitos que lutaram, né, do campo, enfim, os educadores que se juntaram a essa causa, de, de reconhecer a importância, a gente está falando aqui dessa produção do conhecimento, do conhecimento científico, de reconhecer que, o conhecimento científico, que eles precisavam muito, do conhecimento científico, né, desse conhecimento, historicamente construído, sistematizado, para continuar, para ir além, para resistir, né, então, e de querer o melhor, de querer, querer para as escolas, a melhor escola, o melhor professor, e conseguiram tanto, né, são 42 instituições, enfim, eu acho inacreditável, enfim, adoro falar sobre isso, porque é realmente uma coisa muito bacana, essa imagem que a gente está vendo aqui no slide, é uma imagem também, né, do concurso de fotografias, da educação do campo, uma imagem do professor Juliano Camilo, com uma aula de campo, que traz tudo isso, né, então, é uma aula formando educadores do campo, olhando a paisagem do território lá, do contestado, acho que essa aula, se não me engano, foi em Mafra, né, e com a participação de uma agricultora, que está compartilhando também, enfim, então, é um pouco disso que a gente está conversando. E o legal dessa experiência toda, Thais, é ver a universidade junto com a comunidade, atuando diretamente na sociedade, e de forma bem pragmática, e não só isso, mas trazendo a sociedade para ser protagonista, da construção desse conhecimento, que é o caso, né, da agricultora compartilhando os saberes ali, numa aula, pô, olha que cenário, né, uma aula expositiva dessas, onde eu entendo, para mim, sempre, que o campo, ainda mais na educação do campo, é a melhor sala de aula que se pode ter. Concordo, não, mágico, né, a verdade, eu acho que é, que o que nós adotamos, né, no caso da educação do campo, é, pensando, e são paradoxos, a gente vive nessa, nesse dilema, nessa discussão, que eu acho que é uma, que é necessária, né, por exemplo, no caso da educação do campo, nós, nós temos a itinerância do curso, acho que é importante registrar isso nesse, nesse momento, aqui, nessa aula, no caso da experiência da educação do campo, da UFSC, nós, tem duas características que eu acho muito bacanas, nós adotamos a itinerância, ou seja, a cada ano, quando a gente vai lançar uma nova turma, a gente faz um estudo de territórios catarinenses, territórios rurais, que tenham a importância do ponto de vista dos sujeitos do campo, né, e a gente olha, então, quais são os territórios que tem demanda de professores, e o curso, então, ele vai caminhando, vai, vai acontecendo em diferentes territórios, é uma forma de levar a universidade, e a outra coisa é a alternância que nós vamos falar mais para frente, mas, e a gente se pergunta, às vezes, né, poxa, se a gente não quer desterritorializar, se a gente quer levar a universidade, talvez seja, vamos fazer tudo no território, né, mas a gente também entende que é importante dar para esses sujeitos a oportunidade de estarem dentro de uma universidade tão, 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 tão diferenciada, né, como é a UFSC, que viver essa experiência da, da universidade, de desfrutar dos laboratórios, da biblioteca, então, acho que isso é o ideal, né, a gente poder dar as diferentes oportunidades, e, ou tentar oferecer para os nossos jovens, para as crianças, o melhor, o melhor, o melhor, o campo não pode ficar com o resto, o campo tem que ter, e nós temos que brigar por isso, pelo melhor, né, o melhor é, ouvir agricultor é ótimo, então, é, enfim, né, sem comentários, mas também ir para a universidade, e, né, ter uma aula, por exemplo, no campus universitário também é importante na formação. E quantas vezes a gente escutou dos nossos alunos dizendo, olha, finalmente eu tive a oportunidade de estudar numa universidade federal, né, que ela chegou finalmente ao campo. Sem dúvida, né, acho que essa, essa itinerância, ela é, é, enfim, né, todos os cursos deveriam ousar fazer um pouco isso, claro, tem alguns que, que não, não, talvez não seja possível, mas, é, 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 muito bacana, né, a gente ter essa, essa oportunidade de, de fazer essa, de fazer essa, de fazer essa oferta. O quarto princípio, então, fala, né, da, da identidade da escola do campo, né, a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre com projetos pedagógicos, os conteúdos curriculares, metodologias adequadas, as necessidades, né, então, é, se você for ver, a educação indígena, ela está contemplada, ela tem especificidades, mas ela está contemplada na, na educação, né, dentro da, da legislação também, na, na educação do campo, e, por exemplo, uma, uma especificidade é a educação bilíngue, além de outros, outras questões, né, como essa flexibilização na organização curricular, é, incluindo, é, a adequação do calendário, as fases do ciclo agrícola, a gente vai, tem, acho que um slide depois que fala dessa questão da alternância, mas a gente sabe, né, se a gente vai para a Amazônia, tem as questões, ah, de rios, de navegação, que tem épocas que, que são mais difíceis, então, é, que a escola, ela possa pensar no que é melhor para aqueles sujeitos, né, no que vai permitir que aqueles sujeitos, de fato, ah, frequentem, se sintam acolhidos, se sintam parte, né, e que consigam avançar junto com o processo de escolarização. Falando, então, rapidamente, da pedagogia da alternância, que é um, um, uma estratégia, né, pedagógica muito importante na educação do campo, e que vem, né, de experiências francesas, das casas familiares e de outros países, adaptações aqui do Brasil também, com as casas, famílias agrícolas, bastante fortes no Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina também, nós tivemos experiências, temos, mas o que é importante é que, muitas vezes, as pessoas, elas, elas olham a pedagogia da alternância, principalmente desse, a partir desse, dessa perspectiva, né, da flexibilização do calendário, né, então, ah, olhar o calendário agrícola, então, quando a época, por exemplo, numa escola, onde a maior parte da comunidade, por exemplo, cultiva fumo, produz fumo, na época da safra do fumo, a gente não vai colocar aula, porque os pais, as crianças vão ter dificuldade de viver e tal, mas isso é bem importante, já por si só, seria muito importante, né, porque, e aí não é nem pela, pela questão do trabalho, né, ah, o trabalho infantil, mas tem toda uma questão ali da vida, da família, enfim, de possibilidades, importantes, por exemplo, climáticas e de condições, enfim, né, por exemplo, a questão que eu citei dos rios na Amazônia, que é bem complicado mesmo, mas tem um outro aspecto da pedagogia, da alternância, que, às vezes, é pouco compreendido, que eu queria fazer questão de, que eu queria, que eu faço questão de reforçar, que é a importância também de você alternar os tempos, né, então, e os espaços formativos, naquele momento que as crianças, no nosso caso, que os nossos jovens e adultos, na UFES, que a gente tem alternância, e a gente divide esse período em tempo comunidade e tempo universidade, então, o tempo universidade, os alunos estão nas suas casas, nas suas comunidades, isso não significa que eles não estão estudando, eles estão observando, conversando, conhecendo, compreendendo, olhando a realidade que eles vivem, né, a partir de uma outra perspectiva, porque eles são, todo momento, instigado por aquilo que eles veem, podem ser, né, não necessariamente, se isso não tiver uma estratégia pedagógica bastante preparada, por aquilo que se discute no tempo universidade ou nas escolas, né, a partir das disciplinas, então, a ideia é que seja um processo único, né, uma coisa alimenta a outra, eu vou para a vida e a vida me traz perguntas para a escola, eu vou para a escola e olho e questiono a minha vida, a minha realidade, né, então, para mim, da minha perspectiva, assim, é uma estratégia, né, fantástica, e a gente vê na construção, por exemplo, no caso da educação do campo, dos diagnósticos, a releitura do contexto, ouvir, interpretar, e, inclusive, para nós, professores, assim, a gente, é, nos, nós, os alunos nos trazem reflexões o tempo inteiro, né, sobre a vida real, sobre o que está acontecendo, né, sobre como, né, avançar naquele contexto, como que eles podem compreender melhor tudo o que está acontecendo, então, a pedagogia da alternância é um alicerce bem importante e necessário para a educação do campo. E aí, por fim, né, falando desse último princípio que eu acho bem bacana, é o controle social da qualidade, né, mas da, da, da escola, da educação, aí, através da participação da comunidade, dos movimentos dos sociais, ou seja, se você tem uma perspectiva educacional que não, é, que se mostra acolhedora à comunidade escolar, que se preocupa com o que está acontecendo na comunidade, que envolve os estudantes, é muito mais fácil a gente abrir, motivar, é, os diferentes sujeitos, pais, movimentos, lideranças, né, a participar da vida escolar. E aí, como eu dei o exemplo lá da escola, da escola 25, né, as, as, as rodas, né, então, acho que, que faz todo sentido, né, quando a gente pensa nessa perspectiva da educação, a gente ter, de fato, uma, uma participação de toda a comunidade mais efetiva, digamos assim, na escola. E quando a comunidade adentra a escola, ela entende que a escola é sua, né, e aí, como tu mencionaste antes também, né, Thais, e a importância da escola em ambiente rural, ela é tudo, ela é a socialização, ela é o espaço onde as pessoas têm para como está a vida, né, por assim dizer. Sim, e eu acho bem interessante um estudo, tá aí um estudo que um dia eu gostaria de fazer, não sei se já existe, mas, enfim, eu estou sempre andando aí pelo meio rural, com os trabalhos de extensão, eu cansei de ouvir já de, de, de agricultores e agricultoras, é, do ponto de vista da sociabilidade, por exemplo, o, o que significou o fechamento da escola, né, já começa pela imagem, né, Arthur, assim, quando a gente fala do, do rural como atrasado, tal, e aí você passa por aquele prédinho, mesmo que seja modesto, né, abandonado, caindo aos pedaços, sem uso, mas tinha festa junina, tinha festa de final de ano, tinha as gincanas, então, assim, é, é realmente uma lástima, né, para além da, da, da lástima maior, que é, é tirar a escola de quem precisaria estar na escola, né, mas também tem essa, essa questão aí, né, da, da presença mesmo da escola na, na vida ali, né, da comunidade. É importante a gente ter claro que a gente conseguiu, né, a educação do campo se constituiu, tem grandes conquistas, mas nem por isso a desigualdade foi superada, quando a gente tem muitos problemas, muitos desafios, precisa manter a guarda, né, mas principalmente lutar para avançar, continuar o que, o que muitos já fizeram. E aí, assim, antes de falar desses dados, é interessante, assim, né, quando a gente olha a questão legal, né, então a, a obrigatoriedade do Estado de ofertar educação, e para todos e todas, e quando a gente olha, né, se, os dados que eu, assim, de fato, quando a gente olha, agora a pandemia atrapalhou um pouco, um pouco isso, mas dados anteriores, de fato, a gente tem uma maior, um maior acesso, o Estado avançou nisso, né, mas difícil hoje, as crianças em idade escolar obrigatória entram na escola, mas quando a gente olha a realidade do campo, o desafio é a continuidade, né, então, é, para cada seis vagas de ensino anos iniciais, para os anos finais, você tem duas no campo, e para o ensino médio, você tem uma, né, então, o Estado não garante a permanência, obviamente, isso se reflete na saída, se o jovem quiser estudar, ele vai precisar sair, né, e as implicações que a gente já falou muitas vezes aqui, de desterritorialização, de perda de vínculos, da cultura, né, e, então, é, é para a gente estar atento. Aqui, então, eu queria me concentrar, principalmente, naquele gráfico final, que fala da escolaridade, são dados, a data não aparece aqui, mas, se não me engano, é 2018, né, antes da pandemia, a escolaridade média da população com 25 anos ou mais em anos, então, no campo, a média é, média no Brasil, né, isso é para o Brasil, 5,8 anos de estudo, e, se a gente olha nacional, a média é elevada para, para a urbana, né, para 9,1. Uma questão bem importante que está bem relacionada a isso que eu mencionei, porque, óbvio, se a escola, se a criança não tem acesso à escola na comunidade, né, quando eu estou falando de anos finais, eu estou falando do, a partir do sexto ano, são crianças relativamente pequenas ainda, né, que muitas vezes são colocadas, né, submetidas a transporte escolar, e, olha, não é, eu sempre lembro do Jorge de Anitápolis, né, uma vez que eu fiquei de cara, porque os filhos não estavam indo para a escola e tal, e ele falou, olha, além dos filhos terem que pegar o ônibus escolar para chegar no ônibus, né, para chegar no ônibus, aí a precariedade da escola, a precariedade da estrada, desculpa, a precariedade do ônibus, a precariedade da estrada, os filhos dele precisavam andar dois quilômetros no inverno, de noite, ele tinha que levar e buscar, com frio, a pé, porque não tinha carro, então, tirar a escola da comunidade traz e se reflete aí, que é a distorção idade séria, né, ou seja, as crianças que estão em série diferente daquelas que deveriam estar, e aí a gente olha para ficar no segundo e no terceiro eixo de cores ali, né, a diferença de rural e urbano, né, então, como a distorção idade vai piorando, né, nos anos, aqui, a partir do quinto ano, que agora é o sexto, os dados são de 2018, provavelmente pesquisados em 2017, e para o ensino médio vai piorando, então, veja que a gente tem apenas 34% de pessoas corretas ali na idade, sem a distorção, né, idade séria, então, olha a diferença do urbano para o rural, e aí é isso que a gente está conversando, né, é sempre uma condição desigual de construção da vida, né, de tocar a vida, nem o direito básico elementar de educação se tem. Bom, então, para encerrar, né, e acho que esse é um dos dados, assim, que mais desanimam, trazem, né, enfim, desalento, é o fechamento de escolas, né, então, se a gente olhar ali de 97, mesmo com todo esse movimento, né, da educação do campo de 97 para 2018, você tem quase 80 mil escolas rurais que foram fechadas, e as escolas urbanas, né, claro, tem a ver com o processo de êxodo rural, tá, mas, obviamente, tudo isso que a gente vem falando, né, de tratar a educação pela lógica mercadológica, econômica, e não como direito de fato. E que coloca, inclusive, ali, né, Thaís, a questão do slide anterior, que tu trouxesse os dados ali, né, o desequilíbrio, né, entre idade e série, né, enfim, que faz também com que o jovem não tenha a perspectiva de seguir, né, estudando. E aí a escola vai esvaziando, vão gerando também esses números aqui, né. Sim, sim, é isso, né, é um ciclo vicioso, ruim, né, e acho que o nosso desafio aí, todos, né, e todas é transformar isso num ciclo virtuoso, e que a escola volte para o campo e seja criar um movimento inverso, né, e começando não deixando fechar mais escolas, e aí a gente precisa conhecer a legislação, fechar a escola, é crime, tem que ouvir a comunidade, tem que debater, tem que mostrar estudos, tem que mostrar como, para onde essas crianças, jovens e adolescentes vão estudar, mas é desafiador, né, então acho que esse slide é para deixar realmente marcado aí que tem avanços mais, que as desigualdades persistem, que a gente precisa estar atento a elas. E acho que essa é a nossa missão aqui, né, tentar sensibilizar os colegas que estão aí vendo esse recado que a gente trouxe. Isso aí. Beleza. Muito obrigado, então, Thaís, pela parceria, né, e por trazer todos esses dados aí, enfim, colocam para nós aí um grande desafio, e eram essas as informações que a gente tinha para passar para vocês. Isso aí, abraço, prazer. Obrigado. 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 Obrigado.